Boa noite, aqui é o comandante Guilherme Santez, que irá transportar o time Atlético Mineiro para a cidade da Bolívia, Santa Cruz de La Sierra. Nós da companhia aérea 6 a 1 gols, estamos muito contentes de levar o time Atlético Mineiro. O voo terá uma duração longa, mas comparado com o tempo que o Atlético ficou sem ganhar um título importante, é quase que um teletransporte. Voaremos a 13 mil pés, porque 13 é galo, que dá aproximadamente 4 mil metros, o que corre o risco de cair durante o trajeto. Em caso de transmitirmos o jogo de 6 a 1, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Quem tiver máscara do pânico, pode usar, apesar de não surtir efeito. Do lado esquerdo, podem avistar os troféus do cruzeiro, e do lado direito também. Os troféus do Atlético se encontram no fundo do avião, em uma caixinha de isopor. Gostaríamos de orientar que mesmo se estivermos caindo perto do aeroporto, pedir para não apagar a luz. Também gostaria de recomendar para os jogadores, se distribuírem todo o avião, e não ficarem concentrados na parte de trás, na segunda divisão. Em caso de turbulência, cantar Eu Sei Que Você Treme não irá fazer vocês pararem de tremer. Já em caso de pouso na água, utilize a camisa rosa, para serem identificados pelo POF e salva-vidas. No mais, a companhia 6 a 1 Gols deseja a todos uma boa viagem. E caso algum passageiro não tenha gostado da nossa companhia, que vá de azul. Obrigado. Obrigado.